O Colégio Nossa Senhora da Graça está fazendo hoje a culminância de um dos projetos Curiosidades que movem o mundo. Léo Ricardo Notícias veio marcar presença, veio conferir o que esta Casa de Afeto e Carinho traz para a nossa comunidade estudantil e também para a comunidade morresse. Alguns estandes estão aqui sempre expostos, algumas barraquinhas do pessoal fazendo aqui o trabalho de exposição. A gente tem aqui artesanato do Charaléu, a gente tem aqui a turma do Espaço Equilíbrio também está por aqui, trazendo suas frigorias diferenciadas. Lissa está aí trazendo o seu trabalho. Aqui é a exposição de produtos da cidade, sabão de álcool, sabão líquido, produtos artesanais também. Tem um sistema de som ali com o Wagner, aqui tem a depressa, a estreia é uma luta, né? O centro favela, os eventos do Colégio Nossa Senhora da Graça. Um dos do colégio, olha que foto legal aqui, olha aqui, que legal. Estamos participando também de todos os pais, enfim, do Colégio Nossa Senhora da Graça. Agradecemos a todos os nossos visitantes e não poderia deixar de agradecer também ao Léo Ricardo Notícias, que está aqui fazendo toda a abertura. Agradecemos as escolas que já estiveram aqui presente hoje ao projeto Curiosidades que fogem o mundo. Olha lá, a turma anunciando a nossa chegada. E essa é o menino de cinema, tem o circo, a Ana Paula na coordenação, diversos estandes. Mas, rapaz, que lindo esse semicírculo de livros aqui na entrada. Deixa eu voltar aqui para pegar mais alguns detalhes. Nós temos a exposição de fotografias, olha só que legal. Temos aqui também mais fotografias do momento atual do colégio, formando os 1996. 6, que beleza. E aqui um semicírculo de livros, que maravilha. Professoras, 1993. Olha que legal. As meninas, as professorandas foram nossas colegas posteriormente no Colégio Nossa Senhora da Graça. Pessoal trazendo informações e a gente vai colhendo o professor Manuel Pedro. Centífilo de 87, 97, perdão. Uma boa aqui de 1984, olha só. São algumas exibições, algumas exposições de fotografias do colégio. Olha só, 71. Não, achei minha turma por aqui. Mas temos aqui uma brinquedoteca. Temos aqui também mais uma sala do maternal. E é o mundo do mar. O fundo do mar. Algumas imagens marinhas. E certamente a garotada tem muita curiosidade. Na TV explora muito isso em desenhos infantis. Na história da graça. Tchau.